Com um golpe de facão, lhe cortaram um galho, e do lugar do corte, escorreram lágrimas. Você tem medo de quê? Assombrações são fenômenos humanos ou paranormais? Todas essas reflexões nós faremos juntos, mas nosso ponto de partida para essa viagem no insólito é saber o que te assombra. Esse é um podcast original que traz à luz da atualidade assombrações históricas, aparições, maldições, almas penadas e tudo que o inexplicável guarda em seus porões. O que te assombra é feito por Tiago de Souza, Silo Sotil, Júlia Zampieri e Matheus Haas. Assombrações de Campinas, segunda temporada, episódio 1, A Goiabeira que Chora. As ruínas da Lápide, à sombra de uma goiabeira, cobriam um lugar de descanso. Descanso do homem que, esgotado pelos abusos e pelo açoite, pediu apadrinhamento a um vizinho do seu proprietário. O bom vizinho, que fingiu escutar sua súplica junto à promessa de acolhimento, confiou-lhe um bilhete para que fosse entregue a seu dono. Mas gato escaldado teme água fria. E por sorte ou azar, na direção da fazenda em que era cativo, encontrou um garoto saído da escola. Pediu que o garoto lesse o bilhete. O garoto atendeu sua vontade. Cada palavra lida o libertava de suas ilusões. O bom vizinho, diferente do que professou com a boca, sugeriu no papel que o preto escravizado fosse punido em dobro pelo atrevimento de pedir guarida ao vizinho de seu dono. Ele agradeceu o garoto, rogando-lhe as bênçãos do divino. Seguiu pelo tempo em que durou seus pedidos de perdão ao Pai Maior. Diante de uma árvore, parou e encerrou suas preces. Amarrou uma corda no galho mais forte, envolveu a corda em seu pescoço e seguiu com o vento. No local de seu desencarno, firmou-se uma cruz sobre o seu corpo enterrado. Ao lado da cruz, ergueram uma capela em sua homenagem, a capela da Santa Cruz do Fundão. Ocorre que ela foi derrubada e em seu lugar foi construída a igreja da Santa Cruz de São Paulo. E nas ruínas da Lápide, à sombra da Goiabeira, foi que tudo aconteceu. O homem, cuja dor foi semente de uma igreja, merecia mais do que excelências. E para as devidas homenagens, o que sobrou de sua lápide seria reformada. Iniciada a reforma, a Goiabeira não permitia o pleno acesso ao túmulo. Com um golpe de facão, lhe cortaram um galho. E do lugar do corte, escorreram águas. Não era leite, não era seiva. Eram lágrimas. Um dos homens que reformavam o túmulo, tinha um ferimento na mão que não cicatrizava semanas. E foi justamente no corte que caíram algumas lágrimas da Goiabeira. No dia seguinte, o homem voltou ao trabalho e mostrou aos colegas o corte fechado, como se nunca tivesse sido aberto. A fama da Goiabeira, que chorava, ultrapassou as fronteiras do fundão. Todos os enfermos da região iam buscar assistência aos pés da Goiabeira, que não decepcionava. Chorava a cada doente que tocava seu tronco. Até que uma mulher, que dizem ter sido uma vendedora de salgados, viu ali uma possibilidade de empreender um grande negócio. E resolveu envasar as lágrimas da Goiabeira, para vendê-las como poção medicinal. Mas na primeira tentativa de extração, secou-se as lágrimas da Goiabeira. E ela nunca mais chorou.